E na tarde de domingo, também em Nossa Senhora do Socorro, uma mulher foi encontrada morta nas proximidades da rodovia das indústrias. Ela estava num terreno, imagens também na tela, ela estava num terreno no fundo do shopping prêmio. Ela foi identificada como Maria José Alves Santos, de 39 anos de idade, natural de São Paulo. De acordo com populares, a mulher era dependente de álcool e residia no local há cerca de dois anos. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal determinar a causa da morte.